Gritei com minha mãe pra ver a reação do meu pai Tem hora assim que... Eu me arrependi, eu me arrependi Ô cara, não sei o que fazer contigo Tu já fez? Tu não caga na minha frente Então vida de costa Eu tô me cagando todo Vou te trocar por meia dúzia de cerveja É isso que eu devia fazer Isso tudo? Sinceramente Chega de agressão Paz e amor Não deixa ele ficar gritando contigo não, vou lá ver meu filho Não quero griteiro aqui dentro